Tanto para a sexta quanto para o sábado, áreas de estabilidade continuam atuando sobre nossa região. Para hoje, sol pela manhã, mais à tarde, essas áreas de estabilidade devem ganhar força e trazer chuva para a nossa região. A máxima prevista para hoje é na casa dos 28 graus, 28 graus, mínimo registrado hoje 17,6. No domingo, as temperaturas devem cair um pouco, desculpa, no sábado as temperaturas devem cair um pouco, máxima prevista de 23, mínimas de 21. E no domingo também, as mínimas na casa de 23 e máximas mínimas de 20, Carla. Essas temperaturas máximas estão baixas em relação ao período do ano que nós estamos vivendo, ao mês de novembro? É a característica da primavera, Carla, ela tem essas oscilações, mas mais próximo a gente fica do verão, as temperaturas tendem a ficar mais altas, a partir de segunda-feira as temperaturas devem subir novamente, mas as mínimas não estão tão baixas, podem ver que estão próximas, tanto a mínima e a máxima estão próximas, 21 e 23, é que vai vir o sistema passar pelo litoral e durante o final de semana essa massa de ar mais sujo deve passar pela nossa região.